Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Aia! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí. Raul Clea o traje dos moleque e as menina enlouquece. Quando vê nós passando o Jê Ruivo. A companhia é só paniquete, pode escolher a hornete. Se quiser carro, T.R. Atzon. É que na antiga era humilhado, e agora é o mais procurado. Garçom, por favor, desce mais um combo. Pros bandos que tá aqui no baile, pode ficar suave. Pega a blanche e bola, mais um canque. E pras princesas que tão aqui, só vou pedir um favorzinho. Será que podem me ouvir? Desce, rebola, empina, e quica. Vem minha menina, faz cara de malvada. Me estiga, me conquista. Desce, rebola, empina, e quica. Vem minha menina, faz cara de malvada. Me estiga, me conquista. Desce, rebola, empina, e quica. Vem minha menina, faz cara de malvada. Me estiga, me conquista. Sete, embina, MC Dungeons novamente, hein. Vai segurando. Desce, rebola, empina, e quica. Vem minha menina, faz cara de malvada. Me estiga, me conquista.